Auxilia o desenvolvimento corporal e harmônico, a percepção auditiva, a memória musical. Estimula o raciocínio, a atenção, o limite, a criatividade e a coordenação motora. Com tudo isso, a fanfarra da Escola Municipal Protágio Guimarães vem dar show na Avenida, onde a alegria de cada integrante somada ao talento contribuem ainda mais para o sucesso das comemorações em homenagem aos 150 anos de bom sucesso. Aplausos para as belíssimas balizas e pelotão de gala da Escola Municipal Protágio Guimarães dando show na Avenida. Amém! O que é isso? O que é isso? Vamos todos ao ritmo da fanfarra da escola municipal Protásio Guimarães, dando um show na avenida. Vamos aplaudir com carinho. Essa belíssima apresentação. Vamos lá. 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 A fanfarra da Escola Municipal Procásio Guimarães encantando o público. A fanfarra da Escola Municipal Procásio Guimarães 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 Vamos lá. Vamos lá.